Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul vão ganhar mais vagas em cursos de medicina. O anúncio foi feito agora há pouco. O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento nos hospitais, principalmente do interior do país, como explica o presidente Michel Temer. Nós estamos, na verdade, ao longo do tempo, fortalecendo a educação e a saúde. São mais de 700 novas vagas por ano em cursos de medicina em mais de 10 municípios diferentes. Estamos criando condições para que mais médicos cheguem ao interior do nosso país. É o nosso compromisso, na verdade, com a redução das desigualdades regionais, também em matéria de saúde. Muitas e muitas vezes, viu, se dizia, quando nós votamos a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, deputado Gabriel, que nós iríamos matar a educação e a saúde. E é interessante, deputados, senadores e senhores e senhoras, quantas solenidades nós temos promovido aqui na área de educação e de saúde, todas elas reveladoras dos acréscimos orçamentários que nós temos colocado nessas áreas prioritárias para a nação brasileira. A interiorização da oferta de cursos também foi destacada pelo ministro da Educação. Nós tenhamos a oportunidade de garantir qualidade de um lado, formação profissional, qualquer que seja a atividade essencial, que tenhamos qualidade assegurada. E, de outra parte, também nós tenhamos a condição de ofertar vagas para os municípios mais distantes do Brasil. Há sempre uma demanda significativa de estados da federação no sentido de que a formação médica se interiorize, que a gente possa ter profissionais de saúde formados nas mais distantes regiões do Brasil, porque nós temos uma grande e importante tradição na formação médica brasileira, nos grandes centros urbanos, faculdades que têm reconhecimento em termos até internacional, mas, infelizmente, boa parte do Brasil mais distante se ressente de acesso à saúde e, consequentemente, acesso também à formação médica. Criar nos homens o hábito de cuidar da saúde. A empresa brasileira de serviços hospitalares do Ministério da Educação desenvolveu um modelo pioneiro para ajudar os homens a se manterem saudáveis. O pescador Carliani conta que nunca foi de ir muito ao médico. Só depois que teve problemas na próstata, resolveu se preocupar mais com a saúde. Eu não prevenia, não me cuidava, não, porque o homem tem esse preconceito de não procurar saúde e a mulher todo mês está no hospital procurando, mas o homem quer ser machista e acaba atrapalhando no final, igual eu estou pagando as consequências. Hoje eu vou cuidar direto da minha saúde, porque eu já passei por problemas, então não quero mais passar. Uma estratégia idealizada pela empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação quer mudar essa cultura e estimular os homens a irem ao médico. A ideia é aproveitar a ida do homem ao hospital para um atendimento específico e fazer exames complementares para diagnosticar outras possíveis doenças, como já é feito no programa Saúde da Mulher, que funciona em toda a rede pública. A meta é implantar esse modelo nos 39 hospitais universitários federais do país até o fim deste ano. A iniciativa começa pelo Hospital Universitário de Brasília. O Check-Up Preventivo reúne desde exames simples de rotina até casos mais complexos. Aproveitar o momento que ele vai lá, ou levando um acompanhante, ou alguma pessoa da família que está lá, e ele vai fazer uma prevenção, marcar um exame com urologista, um exame de próstata, marcar uns exames laboratoriais que possam diagnosticar uma diabetes, que a diabetes depois pode ser causa importante nas doenças cardiovasculares. Então, são coisas simples. Um exame de fundo de olho para saber se existe alguma patologia oftalmológica. Então, são coisas dessa natureza que nós pretendemos, e com isso, diminuir que esses homens possam vir a ser pessoas inativas ou mesmo ter o seu tempo de vida abreviado, com uma morte precoce. Esse urologista reforça que os homens precisam ficar mais atentos à saúde para evitar complicações. É preferível que eles detectem os problemas de saúde antes que eles comecem a ter sintomas. Então, que ele crie a cultura, como isso é muito forte nas mulheres, de avaliação regular e contínua para prevenir, né? Para trabalhar com prevenção de problemas de saúde. O superávit da balança comercial, em julho, ultrapassou 6 bilhões de dólares e é recorde para o mês desde o início da série histórica, que começou em 1989. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e mostram que o acumulado do ano já registra superávit de 42,5 bilhões de dólares, também um recorde para o período. O governo espera que a balança comercial encerre o ano com um saldo positivo acima de 60 bilhões de dólares. Mais 55 mil segurados do INSS vão passar pelo pente fino do governo federal, que vai reavaliar a concessão dos benefícios. Os nomes dos segurados foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Os convocados têm cinco dias úteis para entrar em contato com a Central da Previdência pelo número 135 e agendar a perícia. O INSS tentou convocar essas pessoas por carta enviada pelos correios, mas o documento foi devolvido por mudanças de endereço. No caso do não atendimento à convocação ou do não comparecimento à perícia, o benefício pode ser suspenso. Caso o segurado se encontre internado ou não possa comparecer à perícia, deve pedir a uma pessoa de sua confiança que informe em uma agência do INSS sobre o impedimento. A lista completa com os nomes dos convocados está no site do Diário Oficial. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o esforço do governo federal em apoiar o Rio de Janeiro no combate ao crime organizado e divulgou o resultado da ação da Polícia Rodoviária Federal nos últimos dias nas principais rodovias do Estado. Natália Mello tem as informações. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a Operação Rio Quer Segurança e Paz continua em sua primeira fase, que é o levantamento de dados para que os próximos passos sejam definidos. Ele destacou a importância da união entre estados, municípios e governo federal na luta contra o crime organizado. E voltou a falar do elemento surpresa, ou seja, informações sobre quando e onde as ações serão tomadas não serão divulgadas. Torquato Jardim apresentou ainda o levantamento da Polícia Rodoviária Federal sobre os últimos 22 dias nas principais rodovias do Rio de Janeiro. No período, foram apreendidos 36 toneladas de maconha, 270 quilos de cocaína, 32 quilos de crack e 76 armas de fogo. Além disso, 163 veículos foram apreendidos e 1.572 pessoas foram presas em flagrante ou por ordem judicial. O repórter NBR fica por aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube e na página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.